O que é que falhou, vocês não passaram dos grupos, ficaram por terra, o que é que faltou? Opa, antes de mais, obrigado pela entrevista à Frago Líder e a ti, opá, somos uma mix, não há muito por onde entrar, é só erros que não se devem cometer e basicamente foi erros de mix mesmo, não tínhamos nada treinado, jogámos um dia antes do torneio só, só um dia, não deu para treinar. Daí também vais um bocado a encontrar a minha segunda questão, que é, o que é que achaste da prestação, já falaste desses erros, mas o que é que nos podes dizer mais em relação à prestação da equipa? Opa, é assim, eu só conhecia o ABR, que já foi de uma equipa, eu joguei com ele a 4Gamer só, o Frezeka já jogo com ele há um ano, dois anos, o Almeida e o Watts, só da net, não sabia como é que eles jogavam em LAN, mas não estou descontente e, opá, é pessoal que joga bem, o erro foi coletivo, não tenho nada a apontar a ninguém. A nível da tua bagageira que trouxeste lá de fora, que experiência é que arrecadaste e que previsões tens para o teu futuro, dado que os Wild Gaming cessaram, não é? É assim, eu saí para o Wild Gaming um bocado à toa, o convite surgiu, eu estava na equipa nos Guardians, na altura, não deu para processar muito bem, basicamente o que se passou foi tudo muito momentâneo, tínhamos o torneio mais importante de Espanha para jogar dentro de 3 dias, não treinámos, a experiência durou 2 meses, 2 meses e meio mais ou menos e, assim, aprendi muita coisa a nível tático e foi um privilégio que eu tive, isso é de frisar, mas, opá, não correu bem, não vou estar a mentir, não correu bem, os 5 não estávamos a encaixar, a comunicação também dificultava, não correu muito bem, mas, trago coisas positivas também. Fica aqui, então, a entrevista com o Renato, da Keyfrag Leader, e até uma próxima. Obrigado.